Prefeito Paulo Polis, bom dia, fim de semana de muitas atividades aqui nessa rua considerado um ponto estratégico da cidade para eventos, né? Essa rua é uma rua boa, Dom João aqui é uma rua larga, uma rua que tem um comprimento bom, é no centro da cidade E esse final de semana, como vocês estão vendo aqui, nós vamos ter a partir de hoje, amanhã e domingo, nós vamos fazer aqui a parte da feira do artesanato, a feira das artes Terão uns food trucks aí, terão 10 food trucks, tem mais de 50 entre artesões, gente ligada à pintura, à escultura, enfim É importante que tenha esse espaço aqui também sendo aproveitado para isso, Júlio É a partir de hoje à tarde, então são 3 dias que nós vamos ter aqui a partir das 2 horas da tarde, esse espaço para que as pessoas possam vir, as famílias possam vir É mais uma oportunidade para a gente dar tanto para os artesões, quanto para os food trucks aqui e para a comunidade de Erechim Tem espaço aqui para trazer as crianças, para brincar, trazer o cachorrinho para passear, né? Esse é um espaço bom porque a avenida é larga, né? E ela tem um comprimento bom Tu tem espaço para estacionamento, você tem... é no centro da cidade, você pode vir a pé, tranquilamente, sem problema nenhum Então eu acho que nós podemos aproveitar mais, vamos fazer um teste agora, ver como é que ela vai se portar neste evento específico Porque se você botar numa outra, numa avenida, a Sete ou a Maurício, dá muito deslocamento de trânsito As pessoas têm dificuldade de se ajustar, mas aqui é muito mais tranquilo Obrigado!